Há um mês da entrada oficial, o Verão já tem sua musa. Ela foi escolhida ontem à noite entre 22 concorrentes ao título de Garota Verão. A sede da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, esteve lotada. O concurso começou às 11 da noite e durou quase 4 horas. Os 15 jurados ficaram atentos para cada detalhe. As candidatas desfilaram primeiro em traje esporte fino. Depois veio a prova de simpatia, onde cada candidata passou por uma rápida entrevista. Quando o desfile começou a esquentar, um imprevisto quase estragou tudo. O único imprevisto foi quando, bem no meio do concurso, acabou a energia elétrica. E o salão, que estava completamente lotado, ficou assim, no escuro. Passado o susto, as candidatas voltaram à passarela, dessa vez em traje esporte. Depois foi a vez dos jurados observarem a beleza plástica das garotas. E beleza plástica tinha de sobra. No final foram escolhidas 10 finalistas. Três delas foram classificadas. O terceiro lugar ficou com Luciana Cacemiro. Em segundo ficou Alice Rivas. E quem faturou o título de Garota Verão 91 foi Michele Xavier Cancian. Além de levar 500 mil em prêmios, Michele vai ter a responsabilidade de representar a beleza da mulher de Poços na próxima estação. Qual que é a receita que a Garota Verão 91 dá para as garotas para cuidar do corpo e se manter assim bonita? É bastante importante a gente cuidar do corpo, porque aos 15 anos é tudo que a gente tem. Depois a gente começa a envelhecer, vai estragando o corpo. A gente tem que cuidar enquanto a gente pode, que depois não tem mais jeito.